Música Henrique tem 3 anos e uma deficiência ainda não diagnosticada. Quando ainda era um bebê, seus pais perceberam que havia algo diferente no seu desenvolvimento. Henrique parou de falar as poucas palavras que já havia aprendido. Como é um menino forte e levado, buscaram uma atividade que estimulasse o desenvolvimento dele. A natação. Começou aí a nossa dificuldade. Tem uma natação que pudesse atender a dificuldade do Henrique. As escolas exclusivamente especiais ainda existem. Essas instituições podem focar em apenas um tipo de deficiência ou receber alunos com diferentes limitações. Elas também apoiam crianças com deficiência que estudam na escola regular. Lívia Lima é uma delas. Aos 11 anos e com deficiência intelectual, de manhã estuda na regular e à tarde faz natação na especial. Ela já aprendeu a nadar um pouco e está desenvolvendo. Na escola especial, ou a criança aprende as matérias de forma adaptada, respeitando a dificuldade e os limites de cada um, ou a criança aprende a ser o mais independente possível. O atendimento é especializado, mas não há convívio com crianças sem deficiência. De acordo com o Ministério da Educação, o número de matrículas nas escolas exclusivamente especiais vem diminuindo. Mas ainda há muita gente que frequenta só esse tipo de ensino. Segundo o Censo Escolar de 2007, nas 2.660 instituições, estavam matriculados 41% dos alunos com necessidades educacionais especiais. Há mães que acreditam que a escola especial é a mais bem preparada para desenvolver as habilidades do filho, como Léia Belisario, mãe de Fernando, de 6 anos, que tem deficiência intelectual. O Fernando, ele chegou com um ano e oito meses, ele não segurava o pescoço, ele não tinha condenação motora nenhuma, mole, mole, muito molinho. E ele foi primeiro para precoce. Aí lá teve um atendimento maravilhoso. Outras acreditam que a presença de crianças sem deficiência estimula mais o desenvolvimento, como conta Marilei, mãe de Liane, que tem síndrome de Down. Se tu tem um exemplo melhor do que o teu, é lógico que tu vai te esmerar para te alcançar aquilo ali. As matrículas devem acontecer obrigatoriamente no ensino regular. Ele é avaliado por uma equipe e lá diz se é aluno de ensino especial ou se é aluno de ensino regular. Mesmo enfrentando desafios com o primeiro filho, o casal não teve receio quando o Selma engravidou novamente. Para eles, cada filho tem uma história de vida diferente. E concordam que Henrique só se beneficia com a presença da irmã, que nasceu sem nenhuma deficiência. Ele abraça, ele beija, sempre a gente assessorando, estando ali por perto para ver. Porque é uma criança, né? Mas a gente vê que valeu a pena. Música Legenda Adriana Zanotto